Não vai contrair, você mira aí. Nasceu o segundo, os dois... Ela está comendo a placenta, olha. Uuuuh, que nojo! Isso, deixa pegar os papai. Para de nojeira aí. Que horas que nasceu esse, hein? Que horas são? Se não anotou a hora. Dez minutos. Dez minutos. O quê? É, não, tem uns dez minutos. 11h15 agora. 11h15. O primeiro nasceu 9h15, mais ou menos 2h. 9h30. Quase 2h, né? Ei, bonita. Hum, pituca. Assim que você puder, eu vou te dar um banho. A gente se afastou da hora e nasceu. A gente se afastou de novo. Vamos lá procurando a teta e não acha, olha. Que desespero. 21h15. 22h16. 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 Ela já está se virando Vamos ver esse aqui Vai nascer Já, 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 já Nasceu Nasceu? Vem pra cá, estrelinha Vem, vem Deixa a mamãe Fica aqui Fixa, pituca Fixa Fixa Fixa, amor Fixa, pituca Fixa, pituca Fixa, pituca Pituca Deixa, a mamãe vai para ali Tá fazendo o que a gente ficou assim A gente não viu É Fixa, pituca Fixa, não vai para aqui Fixa, pituca Deixa de ser desesperado. Toma, Ricardo. Poxa, ela tá... Olha lá, ela tá parindo. Isso, pituca. Mais um. Olha lá, dentro da placenta. Que nojo. Isso. Vem cá, amorzinho. Larga essa tenta aí um pouquinho. Nasceu mais um. Olha esse, amor. Tá sujo ainda. Esse é fêmea também. É? É. Parece, né? Oh, bebê. Fica aqui do lado da sua irmãzinha. Fica. Você viu? Agora eu tô acostumada bem. Bonito. Tá morto, viu? Não. Nasceu se mexendo, olha lá. É que tá sujo, dá pra senta. Ela vai lamber agora. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Ah, não. Calma, Ricardo. Ih, acho que esse não vingou, não. Senão ela não ia largar. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Aí.